Obras grandiosas vêm com grandes responsabilidades. Elas requerem projetos bem elaborados e, principalmente, investimentos. No entanto, às vezes algumas coisas fogem do controle e acabam gerando prejuízos monumentais. Eu sou Roberto Barreto e hoje vou te mostrar Erros que Custaram Milhões Parte 2. Nanfangão Essa ponte foi construída entre 1996 e 1998 no condado de Ilan, em Taiwan. Com 137 metros de comprimento e 18 de altura, a Nanfangão foi idealizada para substituir uma antiga ponte. O projeto foi pensado para que navios de pesca pudessem passar por baixo dela. A empresa responsável por sua construção afirmou que a estrutura de aço era a única em Taiwan. Desde sua inauguração, ela só foi inspecionada uma única vez em 2016. Durante isso, foi descoberto que as juntas de expansão estavam deformadas, danificadas e cedendo. Nesse período, foram gastos milhões para a reforma e reforço da ponte. Na manhã do dia 1º de outubro de 2019, a Nanfangão acabou caindo. Vídeos que circularam na internet flagraram o exato momento em que um caminhão-tanque trafegava sobre a ponte. E chegando ao fim do percurso, tudo começou a desmoronar, levando o veículo e caindo sobre três barcos que trafegavam por baixo da ponte no momento do acidente. As autoridades não divulgaram os motivos que levaram à sua queda. No entanto, na véspera do acidente, ocorreram fortes chuvas, além de um tufão com ventos de até 137 km por hora em Taiwan. Foram necessários um helicóptero da Força Aérea, embarcações de pesca e mais de 60 militares, incluindo equipes de mergulho, para auxiliar nas buscas por vítimas. O acidente acabou ceifando a vida de seis pessoas e deixou outras 12 feridas. Em novembro de 2020, foi publicado pelo Conselho de Segurança dos Transportes de Taiwan o resultado das investigações. Os laudos afirmam que a principal causa foi a corrosão causada pela falta de manutenção e reparo. Golden Ray Esse navio porta-veículos foi construído entre 2015 e 2016 na Coreia do Sul. A embarcação media 200 metros, podendo comportar cerca de 7.400 carros. No dia 8 de setembro de 2019, o Golden Ray acabou tombando e afundando. No momento do acidente, o navio contava com 4.200 veículos novos, incluindo carros da marca Mercedes-Benz, que seguiam das fábricas na América do Norte para entrega no Oriente Médio. No final de agosto de 2021, foi divulgado relatório com os resultados das investigações. A provável causa desse naufrágio foi devido ao excesso de peso das cargas, o que elevou o centro de gravidade, fazendo a embarcação tombar durante uma curva. Além do prejuízo financeiro, houve uma grande perda ambiental. Em novembro de 2019, foi verificado que havia uma mistura de contaminantes, como gás e combustível, que abastecia o navio na região do naufrágio. Após ser confirmado que o Golden Ray teve perda total, foi anunciada uma operação de resgate ao navio, que seria cortado em várias partes e descartado. Foram necessários oito cortes para que a embarcação fosse rebocada até terra firme. O processo de corte ocorreu com a ajuda do guindaste flutuante VB-10.000. Devido a tempestades, furacões e até mesmo a pandemia, o resgate ao navio foi muito prejudicado e demorado. Ponte Siong-Sul Com cerca de 1.160 metros de comprimento, a ponte Siong-Sul cruza o rio Han em Seul, capital da Coreia do Sul. Sua estrutura original foi construída em 1979 com o intuito de ligar os distritos de Siong-Dong e Gangang. Na manhã do dia 21 de outubro de 1994, uma de suas placas acabou se rompendo e caiu sobre alguns barcos que passavam abaixo da ponte. Após investigações, foi constatado que houve uma falha na estrutura de suspensão. Esse problema decorreu da soldagem equivocada nas treliças de aço da estrutura de suspensão. Esse acidente vitimou 32 pessoas e deixou 17 feridas, entre motoristas que cruzavam a ponte e pessoas que estavam nos barcos. Após a tragédia, as autoridades tinham como plano reparar a ponte, mas as deficiências que causaram a tragédia tornaram essa reparação inviável. Com isso, a ponte acabou sendo destruída e substituída por uma semelhante ao seu design original. Eu vou ficando por aqui, e te convido a assistir a parte 1 desse vídeo, que está aparecendo no canto direito da tela. Tchau! 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 Tchau!